Se você está jogando Zelda Echoes of Wisdom e está com dificuldade de completar a sidequest do Deku Poff, que está brincando de esconde-esconde, hoje eu vou lhe ensinar como encontrar ele em todos os locais. Para quem não sabe, ao você completar o Templo de Faron, você vai poder liberar a sidequest para você brincar de esconde-esconde com esse Deku chamado Poff. E ele fala o seguinte na primeira vez que vai se esconder. Ele fala que vai se esconder perto do comércio mais popular da cidade. Isso aqui é moleza, se você está jogando, é claro, em português, você vai perceber que esse comércio que ele está falando, obviamente, é de sulcos. Então é bem aqui perto, tem a lodinha de sulcos, basta eu aqui puxar ele do chão e pronto, achei ele. Já a segunda vez que ele vai se esconder, ele fala o seguinte, que ele está perto de um lago que simboliza o amor. Essa parte aqui é um pouco mais difícil, mas nem tanto. Perceba que bem aqui, nessa parte de baixo do mapa, vai ter esse símbolo de coração que eu ainda não tinha explorado. Então basta você ir para lá. E nesse lago que tem o formato de coração, que no meu caso ainda está com a fenda aberta, basta eu ir no topo que vai estar bem aqui o Poff escondido. Então basta eu tirar o Poff do chão e pronto, achei ele. E agora, a terceira vez que ele vai se esconder, ele fala o seguinte, eu estou perto de pedras, irmãs, 4 para ser exato. E agora onde é que ficam essas pedras? Vamos lá. Perto da entrada do cenário, bem aqui nessa parte do mapa, ele vai estar aqui escondido entre essas pedras. Então basta eu puxar ele do chão e pronto. Agora vamos para o último local que ele vai se esconder. Ele fala o seguinte, ele vai estar perto de uma casa que já esteve cheia de espinhos escuros. Essa aqui é bem mais difícil, mas se você conversou com todos os NPCs aqui dessa parte, talvez você até saiba onde esteja. Nesta parte aqui das ruínas, era onde ficavam as casas com espinhos, segundo o que o deck falou. Então como o Poff aqui está escondido, basta eu puxar ele e pronto. Eu completei a sidequest do esconde-esconde. E como recompensa, eu obtive um frasco de perfume férico. E tá aí, qualquer dúvida, mande nos comentários. É claro, se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva para acompanhar mais dicas de games que nem esta. Então, até a próxima e falou!